Amorados O rapaz Chegou-se para junto da moça E disse Artória Ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara A moça olhou de lado e inspirou Artória Você não sabe quando a gente é criança E de repente Deu malagrado na estrada A moça se lembrava Mas a gente fica olhando A meninice brincou de novo nos olhos dela O rapaz conseguiu Com muita doçura Antônia Tch 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 Você parece uma Tch 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 A moça Arregalou os olhos Fez exclamações O rapaz concluiu Antônia Tch fogo Você é engraçada Tch 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 Obrigado.